Claro que tinha que começar a ladrar. Olá pessoal! Como vai o outro lado? Olá pessoal! Hoje tenho o vídeo dos favoritos para partilhar com vocês e vou dizer quais são os vencedores e quais são os prémios para este mês que vem Março. Então, os vencedores vou dizê-los no final dizer os meus favoritos deste mês e de anunciar as coisas que vou dar para o próximo mês. Então, os meus favoritos deste mês, vou começar aqui pelo que eu já tenho quase todos na minha cara menos o batom. Vou começar por este que é um favorito e vou fazer também uma análise dele que vou fazer para o próximo mês uma análise de corretores para a cara e então este vai pertencer lá porque é relativamente novo. Se vocês ouvirem um cão a ladrar não dá. Não dá. Ele está constantemente a ladrar. Então, este é de Essence e é o Camouflage Cream Concealer e é tipo... tem dois diferentes e eu utilizo os dois. Utilizo o mais claro por baixo para tapar as minhas olheiras e depois ponho um bocado mais claro por toda a cara e misturo com o mais escuro. E depois na zona onde eu quero o contorno coloco só o mais escuro. Depois utilizo, para contornar vocês já sabem que eu utilizo o Prime & Fine, mas este é um para sempre favorito e o que hoje vou estar a falar é aqui o da Revolution ele é este trio eu acho que já falei anteriormente neste que já não me lembro muito bem mas acho que já falei neste e tem estas três cores lindíssimas. Como vocês sabem eu adoro este cor de rosa e este castanho. Para o olho como vocês veem eu tenho hoje nos olhos exatamente essas duas cores são extremamente fáceis de de esfumaçar e muito rápidos rápidos de utilizar quando só preciso de utilizar tive que não ter muita coisa gosto de levar só comigo basicamente estes estes três e agora vão ser os quatro que é com um highlight da Sleek que também tenho nos meus olhos e tenho é o highlight de hoje vou ter a análise deste no meu blog vou deixar o link lá já postei e este tem um creme que é assim cor de rosa parece muito mais escuro do que é depois ele fica com um brilho e é esse que eu trago aqui na minha pálpebra depois este eu tenho que é um amarlinho eles todos eles dão uma luz branca mas este é tipo tons de amarelo por baixo e este tenho no canto e depois também tenho este um bocadinho no canto porque é para dar mais brilho ainda e misturar um bocado com o amarelo que assim fica mais neutro e este é o que eu tenho na cara é o meu favorito para a cara eles dizem que é melhor para peles mais escuras a minha pele é super clara resulta acho que resulta perfeitamente para a minha cara e acho que é é aquele que eu mais gosto se vocês quiserem ler tem lá uma análise mais profunda do que eu achei de tudo da textura de como fica na cara quanto tempo fica tem lá no meu blog vou deixar o link na descrição depois utilizei os pincéis e este é o da Real Techniques e é o Buffing Brush eu utilizo este para contornar a cara e utilizo também este este é do AliExpress é assim um biquinho e ele é espetacular para utilizar com pó porque é super grande e super fofo e é mesmo molezinho tipo foi perfeito eu tenho comprado este comprei-o assim por acaso a pensar se calhar não vai ser muito bom e ele é perfeito acho que muito boa qualidade do AliExpress não estava à espera disso também da Real Techniques tenho este que já está a começar a desaparecer as letras de tanto utilizar e este é o Deluxe Crease Brush este é o que eu faço sempre para esfumaçar vocês veem nos tutoriais é sempre aquele depois para esfumaçar limpo é este que eu utilizo da Primark e é o Smoky Eyeshadow que se chama e ele é tipo Dual Ended tem esta parte e esta eu costumo utilizar isto para a parte de baixo das pestanas por baixo das pestanas mas hoje utilizei para pôr o highlighter cor de rosa da Sleek no canto utilizei para pôr a parte de baixo é este também é do AliExpress e é assim ponto e agudo e ele é muito muito preciso por isso é que eu gosto imenso dele eu tenho este tenho um mais pequenino veio um conjunto de quatro e basicamente uso só este e o mais pequenino para pormenores e dos mais pequenos utilizo o mais pequenito por exemplo utilizei-o no vídeo que eu vou deixar aqui no ísito utilizei-o no vídeo da matilhagem da Aurela a matilhagem que neste cantito é para ser mais preciso utilizei este pincel é ainda mais pequeno que este não o tenho aqui porque não é uma coisa que eu utilizo sempre e estes são os pincéis que eu basicamente utilizo todos os dias são estes estes cinco pincéis depois tenho sempre mais à mão um que é este é da Contour Brush e é da Real Techniques mas este eu costumo meter o pó aqui por baixo hoje não coloquei estou a experimentar estou a experimentar não estou a fazer porque já filmei 20 milhões de vezes a análise ao camouflage da Essence mas não tenho feito estes check-ins e então estou a filmar outra vez esse e tenho sempre um destes à mão e um achatadinho que eu gosto imenso deste da Urban Decay hoje não foi preciso porque coloquei o creme que está aqui da paleta da Slick e também gosto de mais para esfumaçar tenho sempre dois, três destes pincéis para esfumaçar este também é do Holanda deste veio com a paleta Naked 3 estes são basicamente os meus pincéis favoritos já vos disse basicamente todos os meus pincéis favoritos e as últimas duas coisas que quero partilhar é este batom da Mat 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 de Essence e é o vermelho que é lindíssimo e eu utilizei-o na maquilhagem para o dia dos namorados vou deixá-lo aqui tenho usado bastante este mês este é um vermelho ele diz é o 05 Simply Be an Icon e ele é bastante bom há pessoas que dizem que estes não secam para mim secam só que demora bastante tempo por volta de duas horas mais ou menos a secar e a ficar nos lábios mas depois fica bastante tempo só sai a comida e depois não é como este este é da Ketsuit Rebel Rose não é como este que só sai assim um bocado e depois ainda fica e depois fica feio este não este sai quase totalmente se não for totalmente dos lábios e depois é só basicamente ir à casa bem aplicar novamente a seguir a comer e estão com um novo look depois a última coisinha de favoritos que eu tenho é aqui a paleta da Revolutions que também tenho alguma coisa nos olhos só tenho uma cor que é não duas cores que é estas duas do meio que é o vermelhado tenho um bocadito por baixo e depois esta cor aqui que é não sei bem que cor é que é mas parece assim um pezito eu vou até abrir e vou-vos mostrar eles é assim estas cores isto é um matte este cremezito é um matte e este é também um matte mas este parece ter algum brilho parece ter brilho na paleta aqui não aqui é matte e este é um avermelhado este é um castanho avermelhado e este é uma cor da pele que foi o que utilizei nos olhos para pôr primeiro antes de colocar os da Makeup Revolution e o vermelho coloquei por baixo um bocadinho para escurecer o cor da rosa que lhe coloquei eu gosto imenso desta paleta acho que é muito versátil e tem muitas cores que dá para colocar e fazer vários olhos diferentes o único se não é que larga um bocadito de pó há uma técnica zita que se pode usar que é utiliza-se assim não é? e depois bate-se bate-se na paleta para sair o pó zito não há grande queda nunca tenho grande queda com ela por isso queda tipo aqui por baixo não tenho e acho que são pigmentadas quase as cores todas são super pigmentadas e é uma das paletas mais completas que eu tenho e é super baratas por isso acho que é uma boa é um bom investimento estas paletas da Makeup Revolution até agora gosto bastante de duas só tenho esta para mim mas comprei uma para uma familiar minha e ela adorou por isso também deve ter sido muito boa e pelo que eu vi da paleta acho que ela é bastante boa mesmo então vamos para os prémios para o próximo mês de Março e vai ser um rimel da Pink Duck London que é este que é o meu favorito está fechadinho mas eu tenho aqui o meu como vocês veem este é o novo e este é o meu e abrindo é assim é o que eu trago hoje nas pestanas somente esta hoje nem trago costumo habitualmente pôr esta e depois por cima a da Rocket da Maybelline que é para não borratar quando vou ao ginásio mas hoje não vou ao ginásio porque simplesmente não tenho tempo só coloquei esta e é o que chega basicamente ela dá um volume bastante grande às pestanas porque as minhas pestanas são muito pequeninas e ela dá bastante volume aconselho é muito gira e é bastante boa não sei se nas outras pessoas se forem mais oleosas que vá borratar mas a mim não borrata eu utilizo sempre um truque que é de ter pó por baixo das pestanas hoje não tive de colocar muito deste pó porque coloquei como vocês sabem as sombras aqui por baixo tendo sombra e pó ela basicamente não sai do sítio depois tenho então esta paleta que vou também oferecer e esta tem ainda o selito como vocês veem aqui o selito e esta é a paleta matte 2 que eu achei muito bonita os mattes que tem aqui espero que seja tão boa e pigmentada quanto esta os mattes daqui são bastante pigmentados a única senão aqui que eu pensava que a última cor fosse um preto e não é é tipo um cinza ou um castanho estranho não é mas este castanho parece muito bonito e acho que é uma paleta muito boa agora para a primavera e para o verão que tem cores bastante clarinhas e tipo este amarelito e tudo e assim esta eu acho que esta é muito semelhante a esta cor que eu tenho aqui é capaz de ser parecida e então acho que e dá para escurecer também depois para o autônomo com os castanhos dá para escurecer e até para sair à noite também dá para escurecer por isso achei-a muito bonita e mete-se e fica sempre bem por isso tenho essas duas coisas para oferecer vou oferecer duas pessoas diferentes por isso para concorrerem é dizerem nos comentários qual é a coisa qual é o produto o que vocês quiserem um dos vossos favoritos deste mês de fevereiro que passou pode ser um momento que vos tenha corrido bem e como vocês veem também um favorito é a casa nova nós já mudamos para cá finalmente temos a escritura e as coisas em nosso nome estamos bastante contentes a casa é boa claro que tem sempre umas coisitas que a gente tem que arranjar e tem que meter à nossa moda mas de resto estamos extremamente contentes porque 95% 96% está como nós gostamos por isso acho que foi uma boa escolha e obrigado aos senhores que nos venderam obrigado à senhora da agência que também nos ajudou e obrigado ao senhor do banco também para os vencedores vou colocar o nome no final do vídeo participem é basicamente é muito fácil é só responderem uma questão em cada vídeo tem uma questão é responder a uma questão do vídeo poderá estar na descrição poderá estar no vídeo em si depois é uma questão de verem se tem na descrição e depois se não tiver na descrição está no vídeo e é basicamente assim que participam também para ganhar estes prémios para o próximo mês boa sorte a toda a gente espero que gostem destes prémios são coisitas muito pequenas mas que eu vou comprando algo para mim e vou comprando algo para vos dar se ainda não subscreveram o meu canal subscrevam se gostaram do vídeo façam like e obrigado por terem visto tchau 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 tchau